Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Olivia e hoje eu vou te levar para o jogo de São Paulo. Bora lá? Hoje nós vamos para o jogo de São Paulo. Vai eu, o Marcos, duas amigas minhas e meu pai. E vai ser... São Paulo Internacional. São Paulo Internacional. Só tô indo pela diversão. Mas é isso, bora se arrumar. Bom, mostrar o meu look. Primeiramente, a parte mais importante de ir para um estádio do seu time é o quê? Ter uma camisa do seu time. Então, vai ser essa parte de cima. Que lindez. Infelizmente, não tem meu nome atrás, é só, tipo, preto. É, tá bom. E aí, depois, como eu não tenho legging, quer dizer, eu tenho legging, mas não é a que eu quero ir. Eu vou ter que ir com essa aqui, que tem um detalhe rosa. Então, exatamente por isso. Porque não combina, né? Mas vai combinar. Vai ser chique. Combina sim. Não sei se vai combinar muito com a camisa do São Paulo. Então, eu fui sair, obviamente, nas coisas da minha mãe. E aí, eu achei essa legging totalmente preta. Não sei se cabe em mim. Mas vamos provar e ver o que fica melhor. Bom, coloquei a camisa do São Paulo. E olha, a primeira legging que eu pus é a legging da minha mãe. E deu certo, entendeu? Ai, como que eu vou... Como que eu vou mostrar? Enfim. Aí, eu pus a legging da minha mãe e deu certo. Não vou nem provar o outro, porque não vai ficar feio. Ó, assim ficou o meu look. Dá pra ver agora. Só falta colocar um tênis. Acho que eu vou colocar um tênis preto, porque, né? Combina. E agora eu vou almoçar. É chapa, né? É chapa, né? É chapa. É chapa. A Luísa... A Luísa... Vamos lá! É isso, gente! Ganhamos! É isso, gente! Ai, foi muito legal o jogo, eu gritei muito! Assim, choveu, tomei chuva no cabelo, tava de chuva. Ai, nossa, não sei se sai do cabelo. Meu Deus, tá precário o negócio. Enfim, precisar tomar um banho, tirar água de chuva na cabeça, nojento. Mas foi muito legal! Foi 1 a 0, foi. Podia ter mais gols, tipo, a gente teve chance de fazer mais gols. Sim, mas no momento ganhamos, né? Vamos levar isso. Levaríamos a vitória para casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu rolê lá no Morumbi e te vejo na próxima semana. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo foco e até a próxima semana. Tchau!